Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes de começar aqui o conteúdo do vídeo, quero desejar um feliz ano novo para cada um de vocês que me acompanha aqui no canal e também para vocês que estão chegando agora. Feliz ano novo, cheio de saúde e prosperidade. Agora sim, iniciando o vídeo, hoje eu trouxe a atualização da nossa carteira do canal, que é uma carteira que eu criei recentemente do Total Zero e todos os meses eu faço investimentos dentro da realidade do brasileiro. Para esse quadro também, eu criei uma nova fonte de renda extra, que é vender como afiliada lá na Amazon. Então, criei essa nova fonte de renda extra do Zero e tudo o que eu ganho lá eu destino para o investimento dessa carteira aqui. Vou falar um pouquinho sobre a Amazon, os meus resultados e tal, só que se você quer mais detalhes sobre essa nova fonte de renda extra, sugiro que você volte no primeiro vídeo dessa playlist, vou deixar o link aqui na descrição, que lá eu falo passo a passo de como eu faço para ganhar dinheiro lá na Amazon. Mas só para deixar claro que esse quadro aqui, essa carteira do canal, o dinheiro não sai do meu bolso, não sai do meu salário, sai de uma nova fonte de renda que eu também criei do Zero. Eu vou te mostrar agora como ficou a nossa carteira de investimento lá no Investidor 10 desde o mês passado, que foi quando eu fiz o último investimento nessa carteira aqui. Mas antes de começar o conteúdo aqui do vídeo, quero te convidar para uma aula gratuita que eu vou liberar aqui no YouTube dia 10 de janeiro às 8 horas da noite. A gente vai conversar lá sobre as estratégias que eu utilizei para sair do total zero e chegar a mais de 500 mil reais investidos em apenas 4 anos. Vamos conversar sobre isso e mais um pouco. Então, não deixa de se inscrever, vou deixar o link aqui na descrição. Clica, faz sua inscrição que a gente vai liberar o link lá no WhatsApp para vocês que estão no grupo. E depois dessa aula gratuita, eu vou abrir a quarta turma da minha mentoria Passos da Riqueza. Se você tem interesse de participar, tem interesse de adquirir uma vaga, as inscrições serão abertas logo após essa aula do dia 10 de janeiro às 8 horas da noite aqui no YouTube, tá? Não deixa de se inscrever, clica no link e faz sua inscrição. Essa aqui é a carteira de investimento que eu criei há mais ou menos 2 ou 3 meses e a gente já vem fazendo alguns aportes e atualmente está, sim, 21% aqui no Tesouro Direto, renda fixa, quase 50% em fundos imobiliários e um pouquinho mais de 30% em ações. Já recebei também proventos relacionados a essa carteira de investimento aqui, um total de quase R$10,00 de proventos, mas também tem pouquinho dinheiro investido, o valor aplicado aqui. Na verdade, o valor bruto aqui está R$671,00, que é o total de dinheiro que tem investido nessa carteira aqui. Vou voltar aqui para resumo. E aí, a configuração da nossa carteira está assim. Só que eu tenho uma estratégia de aportes para essa carteira do canal. Essa aqui é a estratégia dessa carteira, ou seja, ter 40% investido em fundos imobiliários, 20% investido em ações, 15% lá no exterior, 5% em criptomoeda e 20% aqui em renda fixa. Falta investir aqui em criptomoeda e também lá no exterior. É justamente onde a gente vai dar foco ao nosso investimento de hoje. Investir um pouquinho lá no exterior e um pouquinho em criptomoeda para balancear a carteira, já que aqui a gente não tem nenhum desses investimentos. Então, é isso. A estratégia é essa e atualmente a nossa carteira está assim. E agora eu venho aqui na Amazon para mostrar o meu faturamento para vocês, quanto eu consegui faturar esse mês e quanto a gente vai investir esse mês. Venho aqui no painel associados da Amazon, vou aqui em relatórios, resumo consolidado. Aqui eu vou selecionar o mês de outubro, que foi o mês que eu recebi agora. 1 de outubro a 31 de outubro. Esse aqui foi o faturamento do mês de outubro, que inclusive eu acabei de receber. Recebi hoje dia 2 de janeiro. Naturalmente, a Amazon paga no final do mês, só que como coincidiu aí com as festas de final de ano e tal, eles colocaram pagamento para agora dia 2. Esse aqui é o comprovante que eu recebi hoje da Amazon. Então, recebi exatamente isso, R$488,74, que é justamente essa quantia que consta aqui no painel de associados da Amazon. Portanto, é esse valor que eu vou investir hoje na nossa carteira do canal. Bom, eu vou começar a comprar investimento lá no exterior. Então, vou abrir aqui, acessar aqui a minha conta da Avenue. Eu utilizo a corretora Avenue para fazer todas as minhas compras lá no exterior, tanto na minha carteira pessoal, quanto aqui também nessa carteira do canal. Sugiro você abrir uma conta aqui na Avenue, se você não já tiver, porque é uma corretora, é a corretora mais antiga que a gente tem nessa função aqui, e também é uma corretora bem confiável. Não é nenhum tipo de parceria, é que de fato eu gosto do serviço que eles oferecem. Então, vou fazer meu login aqui. Eu até tenho um dinheiro aqui, um saldo total para investir de R$74, porém, vou fazer aqui tudo passo a passo, juntamente com vocês. Aqui na corretora Avenue, note que tem aqui Brasil, onde eu não tenho nada em reais. Então, eu vou precisar fazer uma transferência aqui, ou um Pix aqui para Avenue, depois fazer o câmbio, né, transformar os meus reais para dólar, e só depois eu posso comprar os meus investimentos. E é isso que eu vou fazer agora. Venho aqui em depósito, aí já me gera um QR Code aqui, ou então a chave Pix aqui embaixo, eu vou fazer um depósito de R$200. Vou fazer aqui a minha transferência de R$200. Acabei de fazer aqui, e deve cair em alguns minutos aqui na Avenue. Pronto, já posso fechar aqui essa tela, e vou esperar cair o meu saldo aqui. Ó, meu depósito acabou de cair, e o que que eu faço agora, né, o que que você vai fazer agora? Você vai fazer o câmbio. Clica aqui em câmbio, e aí você vai clicar, ó, real para dólar. Vai clicar em continuar. Eu quero esse dinheiro para investimentos, e não para deixar no banco aqui da Avenue, então seleciono aqui investimentos. Clico aqui em continuar. Investir em ações ou ETFs. Eu invisto aqui na Avenue, lá no exterior, eu invisto através de ETF. O ETF, o que eu vou investir hoje é o VTI, e ele investe em todas as empresas americanas que estão listadas. Para isso aqui, eu vou clicar em investir em fundos, ETFs e tal, e depois vou clicar em continuar. E aqui eu tenho duas opções. A primeira aqui, eu posso fazer esse câmbio imediatamente, porém eu vou pagar uma taxa maior, eu vou pagar um dólar maior. E posso colocar para o próximo dia útil, que eu vou pagar uma taxinha aqui um pouco menor. Olha aqui, ó. Um dólar vai sair por R$5,02. Já aqui, para o dia seguinte, um dólar vai sair a R$5. Pega um pouquinho mais barato, geralmente eu só opto por essa opção aqui. Hoje também eu vou optar por essa opção aqui, porque eu já tenho um saldo lá em dólar. Eu vou conseguir comprar meus investimentos. Eu venho aqui, saldo total, que eu quero fazer o câmbio, e eu vou receber R$39. É esse dinheiro que eu vou utilizar para comprar o ETF. Vou clicar em confirmar o câmbio. Pronto, seu câmbio foi solicitado. Vou voltar lá para o início. Então eu vou pegar os R$39 desse dinheiro aqui, já para fazer o exemplo do investimento. Clico aqui em investimentos. Aí aqui, você vai colocar o ticket da empresa, ou do ETF, que você quer comprar. No meu caso, eu vou comprar o VTI. Digito aqui VTI. Clico nele. Eu já estou vendo aqui que um ETF está custando R$236. Apenas um ETF. Como é que você vai comprar se você só tem R$39? Você vai comprar no mercado fracionado. Eu tenho esse valor aqui, esse poder de compra aqui de R$74, só que eu mandei R$200, quando a gente transformou, só deu R$39. Então é isso que eu vou comprar. Vou colocar aqui R$2,00, R$0,12. Vou colocar R$0,16. E aqui foi o que chegou mais próximo, R$37,75. Como eu tenho R$39, finalizou aqui, você clica em comprar. E aqui nas notificações, eu vejo que minha ordem foi executada. Para você ver esse investimento aqui na Avenue, basta você clicar aqui para voltar tudo. E lá embaixo tem os investimentos que eu comprei. No caso aqui o VTI. Tá bom? Agora vamos adicionar essa compra que a gente fez aqui lá no Investidor 10. Venho aqui em atualizações, aqui em cima notificações. E vou clicar nessa ordem que foi executada. Aqui eu vou ter informações bem importantes, que é a quantidade e o preço médio que eu paguei. Vou voltar aqui e vou clicar aqui embaixo em adicionar um ativo. Aqui eu vou selecionar ETFs internacionais, o código do ativo é o VTI. A data hoje e a quantidade 0,16, lembra? Aqui é o mesmo processo. Vou digitar 16, vou apertando 0 até que fique 0,16. Aí aqui em preço, a gente precisa ver o preço do ETF completo que estava nesse momento que eu mandei a ordem. R$236,04. E aqui tá R$237,22. Então eu arrumo isso aqui. R$236,00. Pronto, agora vai ficar bem certinho. É só clicar em salvar. Já atualizou aqui a parte dos investimentos lá no exterior. Agora eu vou comprar um pouquinho mais de fundos imobiliários e também vou destinar R$100,00 para a gente investir em Bitcoin. Para compor a parcelinha que eu preciso de diversificação aqui em criptomoedas. Já caiu aqui a minha transferência, então vamos lá. Vou comprar hoje uma cota do LVBI, que é um fundo imobiliário de galpão logístico, que inclusive a gente já tem aqui na carteira. Eu vou apenas comprar mais cotas dele. Vou comprar aqui uma cota por R$117,69. E agora eu vou comprar mais cotas do CPTS-11, que é um fundo imobiliário de papel que investe com foco em CRI. Mas também compra cotas de outros fundos imobiliários também. A gente já tem esse fundo imobiliário na nossa carteira, vamos apenas aumentar a posição. Vou comprar mais ou menos... Eu tenho um saldo aqui de R$73,00. Vai dar para comprar oito cotas do CPTS-11. Ver meus pedidos. As duas ordens já foram executadas. Vamos adicionar agora lá no investidor 10. Venho aqui em cima em adicionar um ativo. Fundos imobiliários, ou seja, FIIs. LVBI-11. Uma quantidade a um preço de... Vamos dar uma olhada lá. R$117,79. Clico em salvar. Adicionar outro ativo, que é o CPTS-11. Compramos oito cotas. Oito cotas a R$8,57 cada cota. R$8,57 já está aqui o preço. Só salvar. Agora vamos comprar criptomoedas. R$100,00 de Bitcoin. Já estou aqui com a corretora aberta. Eu utilizo a Binance, ou a Binance, para fazer minhas compras de criptomoedas. Sugiro você também investir por aqui, afinal é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Não tenho parceria, mas gosto do serviço e indico, sugiro, para vocês começarem por essa corretora. E o processo de abertura também é muito simples. Você vai lá no site oficial da Binance, vai clicar em se registrar, vai mandar sua documentação, uma selfie, aquele processo de praxe. E em um dia útil você já tem acesso aí ao aplicativo para fazer suas compras de criptomoedas, beleza? Venho aqui em portfólio, né? Quando você abrir o seu aplicativo vai estar assim. Aí eu venho aqui em portfólio no canto inferior direito. Veja que eu não tenho saldo em reais. Aí venho aqui em depositar. Você vai precisar depositar dinheiro, como você fez lá para a Evinus. Vai precisar depositar aqui na Binance também. Vai no seu banco, faz a transferência ou Pix. E o processo é esse. Clica aqui em real. Já está selecionado aqui transferência bancária, Pix. Clica em continuar. Aí você vai colocar o dinheiro que você quer mandar para cá. Eu quero mandar 100 reais. Feito isso, você vai clicar em continuar. Vai gerar um código para você. Vou copiar aqui. Vou lá no meu banco. Pronto, já caiu aqui. Aqui já tem 100 reais aqui embaixo. Aqui em cima tem um total de 20 dólares. Aí como você faz para comprar Bitcoin? Eu venho aqui no meio, onde tem essas duas setas. Uma para o lado, outra para o outro. Vou clicar em converter. Aí eu quero converter real. Coloco aqui máximo. Venho aqui nessa outra opção e vou selecionar BTC, que é Bitcoin. Fica mais ou menos assim. Vou clicar em pré-visualizar a conversão. E vou clicar em converter. Pronto, já comprei 100 reais em Bitcoin. Agora vamos vir aqui no investidor 10, porque a gente precisa adicionar aqui um ativo. Vamos clicar aqui em cima. Vamos vir aqui no tipo de ativo, criptomoedas, BTC. Quantidade. Vamos ver qual foi a quantidade que a gente comprou. Tá vendo aqui que tem ali, ó, 0,000449. Essa quantidade que a gente vai colocar. Vamos apagar tudo. 449. Tem três zeros depois da vírgula. Pronto, tá exatamente assim. Aí aqui você vai clicar em visualizar histórico. Vai clicar nessa parte aqui de converter. E nessa parte aqui, tá vendo que tem preço. E tá vendo que tem duas setinhas, uma pra um lado, outra pro outro. Você vai clicar e vai aparecer, ó, um Bitcoin a esse valor aqui. É justamente esse valor que você vai colocar aqui do lado, em preço. Você vai digitar 222.717,20 reais. Esse era o preço do Bitcoin na hora que você comprou a sua quantidade aqui. É assim que você anexa os seus Bitcoins aqui no Investidor 10. Feito isso, você vai clicar aqui em salvar. E vamos ver se já atualizou. Já atualizou aqui. Olha como é que ficou a divisão da nossa carteira. Eu vou até pegar aqui a estratégia da carteira de investimento. Note que a gente quer, que eu quero que fique 40% em fundos imobiliários. Tá 44%. 20% em ações. Tá 17%. Quero que fique ali 5% em criptomoedas. Passou um pouquinho. Mas depois a gente vai equilibrando isso. 15% no exterior, ficou 16%. Mas já tá muito próximo da estratégia que eu almejo dar continuidade a essa carteira. Depois desses investimentos de hoje, nossa carteira ficou assim. Vou descendo aqui embaixo. Aqui na parte de ações, CEMIG e Itaúsa. Na parte de fundos imobiliários, LVBI11, CPTS11 e VGHF. Criptomoedas, Bitcoin. Investimento no exterior, o ETF e VTI, que investem em todas as empresas americanas. E Tesouro Direto, que tem o título Tesouro Selic. Então, olha só como tá diversificada a nossa carteira. E pronto, o vídeo de hoje foi esse. No próximo mês eu volto com a atualização dessa carteira de investimento aqui, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.